A gente começou em bairros mais de alta renda aqui em São Paulo por uma questão de teste do modelo. Passado um ano a gente passou a atender outros municípios e outros bairros e quase a cobrir São Paulo todo. E no final do dia a gente fala que o grande ativo de ter um e-commerce ou que o supermercado do Nau leva para as pessoas é tempo. E todo mundo precisa de tempo. Seja tempo para trabalhar mais, para cuidar ou ficar com os filhos, para se divertir, para poder ganhar mais dinheiro, para poder economizar. Então algumas dessas pessoas também que moram ou que não possuem veículo ou não tem condição de ter veículo, elas gastavam dinheiro também para poder ir ao supermercado com ônibus, ia duas, três pessoas para ajudar a carregar a sacola e o táxi na volta ou eventualmente algum entregador na volta. E ela já está digitalizada, ela já usa smartphone. Então você levar conveniência para ela também é democratizar a entrega do supermercado que já está acontecendo em outros setores, como mobilidade, como meio de pagamento. Então esse é um mito que a gente verificou que não é real, é que só lojas de alta renda, a gente atua hoje em toda a grande São Paulo com diferentes formatos, com diferentes propostas de valor, clientes que têm mais foco em preço para atender as classes C e D, clientes que estão mais focados em alta renda, com produtos diferenciados. E todos esses clientes eles precisam de uma jornada de compra onde ele tem a escolha, se ele quer comprar online, se ele quer passar na loja ou se ele quer ir até a loja para poder fazer as compras dele. Legenda Adriana Zanotto